A traição é uma situação muito triste em um relacionamento. Alguns traem por falta de caráter, já outros dizem que é por falta de atenção no relacionamento. Mas de qualquer forma, não deixa de ser um ato considerado covarde. Depois da vinheta, vocês vão assistir alguns vídeos de flagras de traição. Antes de rodar a vinheta, gostaria de falar que todos esses vídeos são públicos na internet. Vídeos que estão em todas as redes sociais e nós não fomos no perfil de ninguém privado para pegar esses vídeos. Todos os vídeos são públicos. Esse vídeo viralizou nas redes sociais, onde a esposa traiu o marido com o próprio amigo dele. O que você fez fazer com a minha irmã aqui? Eu sabia? Sabia o quê? O que você sabia? Você tem que ser homem. Desce daí, certo. Desce daí, certo. Você é um... Rapaz. Olha o que o Marcinho fez para você, rapaz. Olha, você é um... Você é um... Ah, é culpa minha? Só culpa minha, não. É culpa minha? É culpa sua, rapaz. Você é um... Olha, para você quebra a cara aqui. Eu que quero... Tipo, eu preciso... Você é um... Rapaz, você não é homem, é só minha. A culpa é só o tio Marcinho, que foi buscar você lá na casa do... Para ter que descansar a vida dele, rapaz. Foi eu, não. Ah, não foi você, não. Foi eu. Foi eu. É, agora chora, né? Foi eu. Agora chora, né? Foi eu, foi eu que fez isso. Você é um... Olha, você vai... Olha, você tem aí, viu? Vou, vambora, vambora. Pedrado é o quê? Você fez comigo é o quê? É o quê? Para. Para. Aqui mostra uma mulher dando explicações e detalhes de como foi a traição. Foi subindo? É. Só. Foi um ato só. De sexo? Não, só. Você deu a bandinha por ali também? Deu o quê? A bandinha por ali. Amém, diante de Deus, eu não fiz... Que hora que vocês ficaram ontem? Sete horas, onze horas. Ficaram fazendo o quê? Eu estava tendo a bebê, eu não quis que não ser... E por que você não confessou para mim? Porque eu não consegui, né, meu? Não consegui. Mas eu não sinto nada, nada, nada. Mas você confessa que você me traiu? Confesso. Eu confesso diante de Deus que eu venci, sim, que eu estava diante de Deus que eu te amo, que eu estava transtornado, que eu achava que você estava me traindo, que você estava me muito caro, no nosso casamento. Você também, amor? Sim, mas olha a época que a gente estava passando com a Tiziane. Mas eu estava... Você deu para outro cara ontem, veio aqui, ontem até onze horas da noite, veio aqui agora de manhã para falar comigo? Amor, eu não quero ter ninguém, amor. Eu não quero te perder, amor. Nesse vídeo, o marido pega a esposa com outro dentro de casa. Tá aqui, dona Nena, sua filha, viu? Rapaz aqui trocando de roupa, tá? Tá aqui sua filha, viu? Tá aqui sua filha. Tudo isso aqui amanhã, eu estou indo por fora, tá tudo sendo entregue, viu? Tá aqui o rapaz. Trabalha com ela no Supergiro. É o mesmo que eu ia falar para a senhora, mas tá aqui sua filha. Não é a primeira vez, não, viu? Já vem de vários dias. Viu? Tá aqui. Tá dentro da sua filha. Aqui eu mordo dentro da minha casa. Tá vendo, doutor? Mordo dentro da minha casa. Viu? Aqui. Tá mordo dentro da minha casa. Aqui, a mulher flagrada pelo marido sem roupa dentro de casa, traindo ele. Aqui, dona Maria, olha. Olha aqui sua filha, olha. Olha aqui sua filha, dona Maria. Pelada. Olha aqui, olha. Sai daí sua filha. Sai daí sua filha. Sai daí sua filha. Sai daí sua filha. Fui dito. Eu não sabia. Eu não sabia. Era ruim. Mas aí da minha cidade. Sem vergonha. Olha ela aqui, sem vergonha, desculpada, te pegando fora, Maria Sofinha, está pelada com um vagabundo lá dentro de casa, um tal de Gabriel, que mora ali perto da sua rua, Dona Maria, é bom, é só para a senhora ver, para a senhora ver a filha que a senhora tem, está vendo? Está vendo, Dona Maria? E aí galera, gostaram do vídeo, qual seria a sua reação ao ver uma cena dessa? Deixe aqui embaixo nos comentários, e não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, valeu! Tchau!